Queria saber como é que está a equipa, se sente que os jogadores depois da brilhante participação na Tassal Liga, se já voltaram à terra e se já estão com o Chico virado para a Liga, para perceber que agora é para ganhar, para sair da situação interessante. Sim, boa tarde. É verdade que sim, já o jogo do Rio A foi um jogo muito difícil, com um tempo de recuperação também muito curto para o jogo, e a equipa já demonstrou, mesmo com alguma fadiga ainda do jogo, uma vontade muito grande, uma paixão muito grande de competir, e a verdade é que mesmo nessas condicionantes conseguimos na parte final do jogo ser altamente superiores e demonstrarmos que temos capacidade para ir atrás, para ir à busca das coisas, e portanto sentimos que estamos preparados para competir. Vamos ter um adversário muito difícil, que é reconhecidamente um adversário muito agressivo, muito competitivo, e portanto dessa forma sabemos que temos que estar no nosso limite já. O que foi, foi fantástico, o que vem tem que ser melhor e temos que fazer deles extraordinário. É um jogador que tem dimensão em termos de espaço, ou seja, é um jogador que tem abrangência, consegue ser pressionante, mas ao mesmo tempo consegue ligar e ser um jogador tecnicamente evoluído, é um jogador refinado, consegue sequência de jogo e consegue trazer-nos essa capacidade para... Saiu-nos o Coba, que era um jogador também desse perfil, um jogador de perfil de ligação, de combinação, e o Vinícius traz também esse espírito combinativo do jogo, capacidade para podermos ter a bola e olharmos para a frente e termos segurança em primeira fase, e depois em termos defensivos é um jogador que acreditamos que vai conseguir também, do ponto de vista da abrangência e da pressão, ser um jogador que vai ser competente. O que é que o pior foi para baixo? É um adversário que mudou muito também, tem muitas contratações, é um adversário que não sabemos ainda se vai introduzir já bastantes jogadores novos ou não, porque tem de facto uma mudança bastante grande no plantel. Independentemente disso é um adversário que ainda agora no jogo contra o Benfica criou muitas dificuldades, muito perigoso, muito forte no momento de transição defensiva, é uma equipa muito organizada, capaz de, no jogo também, tanto no jogo de construção como no jogo de mais direto e de agressividade, e segundo as bolas é um adversário muito difícil de contrariar, por isso nós temos que ser muito agressivos, muito compactos, capazes de estarmos no nosso melhor nível para conseguirmos de facto anular o adversário e sermos capazes de introduzir aquilo que são as nossas capacidades. Sim, o objetivo é, de facto, nós temos falado muito sobre esse conceito, que é o darmos o melhor de nós, e que esse darmos o melhor de nós reconheça que nós jogamos em casa, jogamos com os nossos adeptos, temos uma vontade muito grande da energia que nos foi passada. Desde o início da época o Estoril começou a ter mais gente no estádio, a ligação de adeptos com a equipa começou logo a ser muito grande, este culminar da Final Four trouxe realmente uma ligação muito forte entre os adeptos e a equipa, e portanto nós conseguirmos sentir que os adeptos terminam os jogos e que nós não controlamos o resultado, porque isso tem muitos fatores, mas que controlamos a nossa atitude, a nossa postura, e que os adeptos ficam orgulhosos de nós. Por isso, um lugar de cada vez, um jogo de cada vez, a darmos o melhor e a conseguirmos competir nele, sempre com vontade de o vencermos, porque isso é também para nós o darmos o nosso melhor.